Eu quero andar nas cochilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão Ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro do sol de verão Fazer versos cantando as belezas desta... Posse dos novos deputados na Assembleia Legislativa, na Casa do Povo E eu tenho o prazer de receber Rodrigo Maroni, que é o novo deputado aqui na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa Deputado Rodrigo Maroni, o que podemos esperar do seu novo mandato? Uma luta incansável pelos animais, como eu venho fazendo toda a minha vida, os últimos anos Por política pública, por delegacia, pelo fim das carroças Quero mandar um abraço para o presidente do Cremers, que é meu amigo Eduardo Que hoje inclusive mandou um whatsapp, estaria aqui, é uma grande pessoa, um jovem Tem a minha idade, já com uma função tão importante como ela E parabéns Sérgio pelo trabalho que tu realiza com a imprensa, há muitos anos que eu te conheço E pode contar comigo, assim como o Povo Gaúcho pelos animais Obrigado pela tua presença Parabéns aí pelo novo deputado, o novo trabalho, o sangue novo na Assembleia Legislativa Parabéns pelo teu trabalho e parabéns pela tua posse Muito obrigado querido, um beijo em todos Eu fui o vereador mais votado da causa animal e eleito em primeira menção pela luta pelos animais Espero que de legado eu deixe que os animais sejam visíveis e realmente olhados pela sociedade Como esse gatinho que foi adotado, inclusive ontem eu liguei para uma protetora e pedi para ela Tem algum gatinho que eu precisava doar, tem uma menina me pedindo E ela me trouxe e hoje veio na minha posse e pronto, já está com uma família Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão Ter os pés gozeteados de campo, ficar mais tregreio do sol de verão Fazer versos cantando as belezas desta nação